Oi amor, hoje é o nosso grande dia, a gente batalhou muito, você sabe disso e hoje é o momento da realização do nosso sonho A gente batalhou muito, você sabe disso A gente batalhou muito, você sabe disso A gente batalhou muito, você sabe disso É com imensa alegria que todos nós acolhemos vocês, Douglas e Lilian, para celebrar o amor que une A gente batalhou muito, você sabe disso? A gente batalhou muito, você sabe disso? Douglas e Lilian, neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, vocês vão firmar entre si uma aliança para toda a vida A gente batalhou muito, você sabe disso? 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 Prazer Finalmente chegou o nosso dia, hein amor? Grande dia, muito tempo esperando Mas finalmente chegou Eu não vejo a hora de subir ao altar Junto com você Um grande beijo e até lá Oh, 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 oh Well, oh, 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 oh Obrigado.